Música Na Renascer de Jacarepaguá, Cláudia corre contra o tempo. Tudo deve estar preparado para o desfile de sábado na 9 Intendente Magalhães. É um trabalhão, né Cláudia? É, mas isso aí a gente tira de letras, dedicação, carinho, esforço. A gente abraça a escola e a escola abraça a gente, o resto a gente leva. São 30 anos da escola e 80 anos do homenageado. O enredo conta a história do mestre Ney Lopes, compositor, cantor, escritor, estudioso da cultura africana do continente e dos afrodescendentes. As músicas já estão eternizadas. Abre as asas sobre mim, ó senhora liberdade. Grandes intérpretes como a gente tem Alcione, a gente tem Dudu Nobre, quem não conhece Goiabá da Cascão, Dondon do Naraí. Então a gente está trazendo toda essa musicalidade, assim, composições, parcerias do Ney Lopes para o Carnaval 2023. O livro de Ney Lopes guia o trabalho no ateliê. O escritor já venceu o prêmio Jabuti com o dicionário da história social do samba. E a expectativa é de que o compositor e família brilhem nesse Carnaval. Vai, vai estar presente, como ele esteve aqui no lançamento do nosso enredo, fez visitações e, assim, eu fico muito feliz porque quando a gente precisa estudar o enredo, fazer alguma pesquisa, a gente vai direto à internet, ao Google, ler livro, filmes. Eu tive a honra de ter o Ney, que é o nosso homenageado, está vivo. Então, todo o Carnaval que a gente está contando foi tudo dito por ele. Então a gente não está colocando nada mais e nada menos, simplesmente tudo que Ney Lopes nos passou. A gente não está colocando nada mais e nada menos, Transcrição e Legendas por Quintura Legenda por Sônia Ruberti